Olá a todos! Estou de volta com mais um vídeo totalmente em português. Hoje vamos falar de um símbolo português muito famoso, o galo de Barcelos. Vamos falar da lenda e da importância que ela tem na cultura portuguesa. Antes de começar, lembrem-se de se inscreverem no canal para ficarem a par de tudo sobre Portugal e a língua portuguesa. Agora vamos entrar na história interessante do galo de Barcelos. O galo de Barcelos é um símbolo muito importante, com bastante significado e tradição para a cultura portuguesa. É um galo feito à mão, em barro e na sua forma tradicional, pintado de preto, com uma crista e barbela vermelha, patas, amarelas, um coração vermelho no peito, nas asas e muitas decorações brancas, vermelhas, amarelas e azuis, nas asas e na cauda. Foi apresentado pela primeira vez em 1935, em Genebra, na Suíça, na exposição de arte popular portuguesa e fez um grande sucesso. Um ano mais tarde, esta exposição repetiu-se em Lisboa e o galo voltou a fazer enorme sucesso. A partir das décadas de 50 e 60, o galo de Barcelos transforma-se em símbolo do turismo nacional e ícone de identidade de uma nação, pela mão de António Ferro, o responsável pela cultura popular da época de Salazar. Atualmente, é possível encontrar galos de Barcelos com diferentes formas e cores. E onde surgiu o galo de Barcelos? Como diz o seu nome, a origem do galo é na cidade de Barcelos, uma pequena cidade no norte de Portugal, muito famosa pela olaria, a criação de objetos em barro. Tudo começou com uma lenda. Conta-se que há muito tempo, em Barcelos, um peregrino que ia para Santiago de Compostela foi acusado de algo que não fez. Antes de ser castigado, ele pediu para falar com o juiz da cidade que estava a jantar. Na mesa do juiz, havia um galo assado, pronto para ser comido. E o peregrino apontou para o galo, dizendo Eu sou inocente e se me quiserem enforcar, este galo vai levantar-se e cantar. O juiz ignorou o peregrino. Mas mais tarde, durante a execução, o galo assado, mesmo estando morto, levantou-se e cantou. Ao perceber o erro, o juiz correu para salvar o peregrino e ficou surpreso ao ver que ele já estava salvo devido a um defeito na corda que a fez soltar-se. Tinha acontecido um milagre. O juiz, aliviado, ao ver o peregrino a salvo, deu-lhe comida e libertou-o para que ele continuasse a sua viagem. A lenda passou de geração em geração e uma figura de barro em forma de galo foi criada. O galo de Barcelos. A sua origem é do século XIX, mas como dissemos, só a partir dos anos 50 é que foi popularizado como símbolo de Portugal. O galo de Barcelos, então, começou a ser um dos objetos mais populares na Feira de Barcelos. Uma feira que ainda hoje acontece todas as quintas-feiras e é a maior feira tradicional do norte de Portugal. Rapidamente, a popularidade do galo aumentou e atualmente é possível encontrar um galo de Barcelos na maioria das casas portuguesas. E é um objeto que podemos comprar em diversas lojas de recordações de norte a sul do país. Sendo uma das recordações preferidas dos turistas que visitam Portugal. Mas o galo de Barcelos não se fica só por Portugal. Sabiam que a cadeia de restaurantes Nandos, famosa pelo seu frango piripiri, usa o galo de Barcelos como símbolo? Isso mesmo. A cadeia de restaurantes foi fundada na África do Sul por um português, Fernando Duarte, que decidiu colocar o galo de Barcelos como símbolo do seu restaurante. Também na China, podemos encontrar o galo de Barcelos. Em 2019, foi lançada uma série de desenhos animados chamada Panda and the Rooster, onde o galo de Barcelos ajuda o seu amigo panda a apresentar lendas chinesas ao mundo. Devido à popularidade, em 2021, o galo de Barcelos passou a ser marca registada, para proteger os criadores locais e manter a tradição. Um galo feito e pintado à mão. E assim chegamos ao fim deste vídeo em português. Esperamos que tenham apreciado esta viagem pelo mundo do galo de Barcelos. E, se quiserem comprar um galo de Barcelos e outros objetos tradicionais portugueses, podem aceder à minha loja Amazon. Vou deixar o link na descrição abaixo. Até para a semana!